E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Makev e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Garden Warfare 2 Que faz tempo que não tem no canal, peço desculpas por isso, mas é por uma boa causa, vocês vão saber logo, tem um projeto aí Que vocês vão gostar, tenho certeza, o povo ali do grupo do Telegram já gostou Tô aqui com o Mário E aí pessoal? Faz tempo que a gente não grava junto, né? Tava de mudança e tudo mais Nossa, faz muito tempo, cara A correria, mas tudo bem, tudo tá se ajeitando, inclusive a gente tem umas coisas aqui pra fazer pra vocês que tá salvo ali, ó Faz tempo, muito tempo E interessantes, interessantes Vão ser três vídeos aí, um pra cada coisa, vocês já devem ter vídeo no título Que são vagas de emprego novas É, a gente comenta muito, a gente tem que fazer três vídeos Isso deixa assim uma coisa, assim, tipo, poxa, o jogo ainda tá bem no começo Né, tipo, já meio que dá uma desanimação aí por causa disso Mas também, assim, deixa feliz porque parece que eles estão levando muito a sério, né? Pelas vagas aqui Sim, é uma trilogia Acompanha essa trilogia Os três vídeos sobre vagas No final eu vou falar uma semi-teoria No último vídeo Bora lá, então Sem mais delongas, a primeira vaga é pra um diretor de cinemática Ele vai ter que projetar as cutscenes O famoso, se fosse ali pra cinema, é um cineasta O cara vai ser responsável por fazer ali É o Spielberg É, o Spielberg Vai ser o Spielberg do PVZ O cara vai ter que ser o senhor ali dos efeitos especiais e tudo mais E aí, assim, como é de prática, a gente não vai falar tudo que tá na vaga Os links vão estar na descrição aí de cada vídeo Porque é muita coisa e muita coisa que não interessa tanto, assim, pra todo mundo É mais coisa técnica ali e tal E a gente resumiu os principais pontos de cada vaga Nas funções desse cara tem lá Ter habilidades de contar histórias, filmagem e animação Muito legal Muito legal, ou seja, teremos história Sim, a gente trouxe umas vagas falando que Teria alguma coisa de campanha, né? Single player, né? Um designer que trabalharia com single player E normalmente em campanha você tem as cutscenes, né? Sim, você tá contratando um profissional diretor pra isso, cara? É como se fosse um diretor de cinema mesmo É, é como se fosse, tipo, Battlefield tem o cineasta dele lá Que faz toda a parte gráfica das cutscenes do jogo e tal Da história, blá 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 Então, tipo, confirmado Eu posso até colocar confirmado o modo história Eu acho que Tipo, o modo história é bom, pelo menos, né? Porque você tá contratando o cara pra isso Sim Teremos aí o modo história completo Sim E assim, galera A gente tá falando de um próximo jogo PVZ Pode Às vezes não se chamar Nem Garden Warfare 3 Às vezes é um outro nome Mas Pelo que a gente vem trazendo aí dos vídeos O Maquiavi acho que vai tentar deixar um Você tá fazendo uma playlist? Tem uma playlist de teorias ali Então Ele vai deixar uma playlist de teorias Galera, é tipo assim É... Pode ser que seja do universo Provisão Às vezes pode ser até outro jogo Mas isso é uma... A gente tem praticamente confirmado que vai... Vai ser É um jogo de... Pra quem perdeu os últimos vídeos É um jogo de tiro É... Acho que... Triplo A Triplo A Templo A Acho que tem um que fala que é a terceira pessoa Se não me engano Terceira pessoa, se não me engano, também É... Tudo leva a clear Que é o... Que é o PVZ É... Um cara é um... Que seria um guy Da na terceira Algumas outras coisas Em vagas mais pra frente Ele também leva a clear É... Sim, sim Então é isso Vamos lá Ele tem que estar familiarizado Com toda a parte gráfica Das cutscenes No caso Elementos de cena Spawn dos personagens Que aí no caso Quando o personagem aparece Em uma cutscene Por exemplo Áudio Movimentação de roupa Efeitos de cena Ou seja A gente vai ter até Movimentação de roupa Será? É... Cara Seria incrível isso No PVZ É uma evolução e tanto Sim, é Tem algumas... Algumas roupinhas que tem Mas é... Mas quando é uma capa Né? Sim Muito da rosa Assim, né? Por exemplo Que mexe e tal Mas assim Poxa, cara É uma evolução e tanto Se for É, e esse spawn De personagem, galera Pra se... Ah, é um exemplo Quando um boss aparece Em uma operação jardim Operação cemitéria É uma cutscene Que tem... É um spawn Ou pode ser também Spawn que ele tava falando É tipo Quais personagens Quando que ele aparece Na cena É... Ou aparece ali Fora da cena E ele vai aparecer O modelo dentro Dentro da cena Pode ser É bastante abrangente O cara vai tomar conta Ali É um diretor Do set de filmagem Sim O cara vai ser o responsável Por como vai ficar a cena final Né? Eu acho que foi Mas eu não lembro se é a 3 É, o Garden of Air 2 Não, acho que não existia a 3 ainda É, o Garden of Air 2 É na Frostbite 3 A Frostbite é a engine Que a DICE criou E a EA tá empurrando Pra tudo quanto é jogo dela É, o FIFA usa a Frostbite O modo história deles A Battlefield usa O Star Wars vai usar É, o FIFA começou a usar Mais por causa da cutscenes Do modo história Do modo história Exatamente, ou seja Já é outra coisa Que pra cutscene Modo história E tudo mais, né? E tipo assim A gente vai ver Mais pra frente agora Que o jogo Tem que ser um jogo grande Só os jogos grandes Utilizam essa Sim, eu já também Jogos menorzinhos Não utiliza É, então Partindo A gente já foi Pra qualificações Aí Tem duas coisas Que são mais importantes Ali A primeira é Ter participado No lançamento De dois jogos AAA Como designer Roteirista Uhum E será dado Preferência A quem já lançou Pelo menos um Jogo usando A Engine Frostbite Ou seja Um cara Ou tá dentro da EA É, vai ser alguém de dentro Ou pelo menos Alguém que Trabalhou usando Mas eu não sei Nem sei se eles Fornecem pra fora É, eu acho que Nunca vi jogo Fora da EA Usando Frostbite Não me lembro Mas por exemplo O cara fez o FIFA Jornada 1 Aí ele Tá insatisfeito Ele se candidata Aí pra outra equipe Da EA Sabe Fazer PVZ Sei lá Sim Seria mais ou menos Alguém nesse 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 Meio aí mesmo É E é um Alguém de fora É um cara Experiente Pelo menos Com Vai Dois jogos Vamos supor que Dois jogos demorem De cinco No mínimo Quatro Cinco anos Pra serem feitos Dois jogos AAA É Então Alguém que Já tá No mercado Há bastante Bastante Tempo Sim Sim Então É um profissional Gabaretado Digamos assim Sim Gabaretado mesmo Tipo aí Tem outras coisas Assim que ele Que ele fala Assim da vaga Mas nada muito interessante E basicamente Assim é isso Ou seja Dessa vaga O que a gente tem Pra tirar A gente tem pra tirar Que o jogo Vai ter um modo história É eu acho que essa vaga É mais Acho que a coisa Mais importante É que Estão dando atenção Pro modo história Exatamente E aí tipo Assim Vai ter um modo história Vai ter um design legal No modo história E tipo Eu não sei Se assim A gente pode esperar Uma coisa Surpreendente Do modo história Que eles soquem muito No modo história Ou se assim O modo história Vai ser um complemento Do multiplayer Porque já foi Nas outras vagas Já falou Que vai ter Multiplayer Acho que eu não era Especialista em multiplayer Alguma coisa Em uma das vagas Então vai ter multiplayer Vai ter modo história Eu não sei Se vai ser um complemento Ou se vai ser Tipo um battlefield Que você libera Coisas no multiplayer Jogando modo história É Não Tem que ter mais foco Porque o Garden of Fear 2 A gente sabe Que é O modo Single player É mais Um tutorial Né Sim Não tem assim Não conta nenhum Lore Sabe Não tem um arco Que muda Tipo Tem uma situação Aí até o final Ela muda Assim É meio É meio que A guerra tá assim E continua assim Não tem um Fecho Sim Né Então Eu acho que Bom Eu espero Modo história Eu quero muito Modo história Eu gosto muito De Modo história E vamos esperar Pra ver Né Agora A gente vai ter Aí a Playstation Experience Eu não sei Quando é que Acho que é em outubro Setembro Outubro Ah Aquela Da Sony Acho que é dezembro Cara Dezembro A gente tem Gamescom Em setembro Ou agosto Aí depois tem Tem a BGS Que não tem nada Importante Nunca Vai ser tudo Que todo mundo Já viu Depois Depois Tem a Playstation Experience No final Do ano Eu acho Que não Não vou anunciar Da Sony Não Talvez Na Gamescom Quem sabe Tem a Tokyo Game Show Também É Verdade Ah Mas lá No Japão Eles não vão Anunciar Não Será Lá é só Jogo de Anime Será Não vou Anunciar É Sei lá A gente A gente Teve Antes de lançar O Guardian For 2 A gente Teve Gameplay Exclusiva Da Gamescom É Então Pode Ser Pode ser A última Que morre Como sempre Sim Mas aguarde Essa trilogia Que a gente Tá fazendo Aqui no canal Do Maquiave Na última Eu vou Alinhar Alguns pensamentos Então Assista esse vídeo Aqui Assista o próximo E o terceiro Então é isso aí Pessoal A gente vai ficando Por aqui Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Se gostaram Não esqueça De deixar o seu gostei Se inscreva no canal Compartilho E até a próxima Valeu E Falou Falou pessoal Tchau Tchau